E já cá estámos outra vez. O vídeo foi cortado. Agora, vamos passar para a terceira parte do vídeo. É preciso um isqueiro. Frigideira. Estou marido porque a Nora está a servir. E agora? A Nora é quem está a fazer o filme. Agora nós vamos fazer crepes grandes. Uma frigideira normal. Um fogo. E vamos até ao fogo esta coisa. Agora é assim. Vamos pôr um bocadinho de óleo. Quem tiver uma frigideira anti-aderantinol. Esta já está um bocado derratada. Eu ponho um bocado de óleo. Que é para os crepes não pegarem. Pus só um fiozinho. O que eu faço agora é para espalhar bem. É com um bocado de papel higiênico. Não há papel aqui. Não há papel de cozinha. Nem eu tenho um pincel. Espalhei o óleo. Como podem ver. Cuidado para não se queimarem. O que nós vamos fazer é. Mexer mais um bocadinho. Epá, a massa está mesmo boa. Mesmo, mesmo, mesmo boa. Vamos deixar isto aquecer um bocadinho. Como já vos tinha dito. Se quiserem panquecas tipo americanas mais grossas. Utilizem uma frigideira mais pequena e ponham um bocadinho mais de massa. Se quiserem. Pronto. Não tapem. Se taparem vai... Vai criar... A condensador vai criar água e vai ficar super humido. As panquecas vão ter que secar. O que nós vamos fazer agora é pôr aqui. O que eu aconselho quando se deita a massa é. Comecem logo a rodar. Para ganhar a forma. Portanto, eu até posso tirar aqui. Já me caguei todo. Posso fazer aqui isto. Que é. Vai começar a deitar. E vai começar... A ganhar a forma. Logo que cai na frigideira. Simples. É super fácil de fazer isto. E deixo. Deixo normalmente no lume. Até... Isto agora cria umas bolinhas. Que é que está a aquecer. E pronto. Já tenho aqui a forma. Este é o nosso primeiro crepe. Eu agora tenho um truque. É assim. O lume convém estar alto. Que é para estalar logo a massa. E fazer com que ela saia da frigideira. Eu uso uma colher pequena. Para separar os cantos. Já. Assim. Devagarinho. Separar bem os cantos. E depois. Ela colou um bocadinho. E depois um bocadinho mais de... Óleo. E pronto. Agora o que eu vou fazer é... Para separar... Temos que... Temos que separar o crepe. Ele acabou de separar da frigideira. Reparem. Já anda de um lado para o outro. Ok. Vamos esperar mais um bocadinho. E... É só virar. Ele agora supostamente já vai descolar. Pronto. Já descolou. Já está a ganhar forma de um lado e do outro. Normalmente o primeiro crepe. Fica sempre... Fica saboroso na mesma. Mas fica sempre diferente dos outros que vêm a seguir. Porque ainda se vão a habituar. A temperatura. E tudo. Portanto. Vamos ver. Para quem não acredita que isto vai ficar saboroso. Estão crepes normais muito saborosos. Estão... Está uma massa muito consistente. Pronto. E pronto. Acho que... Já temos o primeiro crepe. Quem gosta dos crepes um bocadinho mais secos. Deixam estar mais tempo. Quem gosta dos crepes... Meio úmidos. Eu pessoalmente gosto assim. Não gosto dos crepes muito secos. Portanto. Para mim. Esta é... O momento ideal. Para tirar o que? O crepe. Aqui temos o primeiro crepe. Como podem ver. Está um crepão. E cheira muito bem. Agora. Podemos utilizar o mesmo papel que temos daqui. Há bocadinho. E pegamos mais uma vez. A frigideira agora está muito mais quente do que a outra. Há bocadinho. Portanto. Vamos deitar agora. E novamente. Pôs um bocadinho mais de massa. Mas não é preciso. Olha. Esta massa dava-lhe para um crepe e meio. Portanto. Vou deitar bem. Para espalhar bem a massa. Já que. Fiz o favor de despejar muito a massa. Quero que ela se espalhe bem. Por tudo. E só depois é que vou meter ao lume. Portanto. Lume com ele. O que eu fiz foi que. A frigideira está muito quente. Começou a cozer a massa em baixo. E. Se eu não fizesse isso. Meter tudo ao lume. Antes de se espalhar bem assim. Ela. Ia demorar muito tempo a cozer. Novamente. Vou com a colher. A técnica da colher. Mais uma vez. Vou rodar. Para separar. Que é para não queimar as pontas. Porque as pontas são sempre mais fininhas. E se nós deixarmos estar. Elas vão queimar. Pronto. Supostamente. Ela agora já vai separar. Já está. Simples. E volto a dizer. Isto é uma frigideira. Esta frigideira está um bocado tratada. Já é um bocado velha. Portanto. Ainda pega um bocadinho. Portanto. Se tiverem uma frigideira boa e nova. É muito mais fácil de fazer os crepes. E pronto. Como estão a ver. Uma cor. Espetacular. E está com um cheirinho mesmo bom. Já está com a reponinha que me crepes. E depois. Quero muitos comentários desta receita. Aliás. Já tenho muitos comentários. No blog. Pronto. Vocês repararam que eu tirei. Este vídeo não está no blog. Porque eu quero. Pus no meu próprio site. E. Mas. Depois quero comentários neste. Acerca destes vídeos. Como estão a ver. Como pôs muita massa. Isto ficou um crepe grosso. Está tipo crepe francês. E acho que já está. Vou pô-lo aqui novamente. Aliás. Vou virá-lo. Vou meter a cabeça para baixo. Estes crepes. É assim. A maneira como eu faço. O crepe dá para salgado. É dar para doce. Se vocês quiserem meter. As pessoas gostam do natural. Açúcar e canela. As pessoas gostam com doce. Eu por exemplo. Agora tenho achado. Tem aqui. Polpa de manga. É super bom. Polpa de manga. Com chocolate ralado por cima. Fica super saboroso. E isto com um leite de soja. A seguir a acompanhar. Fica muito bom. Mas pode fazer isto com várias coisas. Imagina. Com salgado. Espera aí. Isto está a ficar quieto demais. Já continuamos com a conversa. Agora vou tentar fazer um crepe mais grosso. Mais pequeno. Portanto. Vocês reparem. Se eu deitar isto assim só. Não fiz nada. Deitei só a massa. Então o que eu estava a dizer era. Podemos pôr salgado. Se fizermos um refogado com legumes. Com cebola. Azeite. E alguns legumes. E depois tivemos estes crepes. Se metermos aqui dentro. E enrolarmos. Ficam super bonitos no praco. Para comer. Mas isto. Isto é outro vídeo. Aliás. Eu ao princípio disse que ia fazer 3 partes do vídeo. Mas. Acho que vou fazer um vídeo contínuo. Isto está a parecer assim. Um bocado natural. Nora. Pronto. O que é que aconteceu. Estão a ver que a consistência. É diferente. Eu vou dar um beijinho. Não é? Não é? E está aqui. Diferente. Vai demorar mais tempo a cozer. Vai ficar tipo panqueca. Estão a ver. Estão a ver até pelo barulho. Estão a ver. Como é que ele sai. Se bem. Estão a ver como é que ficou. Estão a ver como é que ficou. Ficou mesmo. Tipo panqueca. Estão a ver até pelo barulho. Está uma massa super boa. Palavra. Este bocado que salpicou até podem tirar. Até já podem comer. Hum. Duas voltas. E pronto, acho que já está. O que vai acontecer agora para o final do filme é que eu vou comer os crepes com a Nora. E já está lá. Como podem ver, temos dois crepes diferentes. Temos estilo panqueca. Vão ver. E temos o crepe. A massa foi a mesma. Super boa. E pronto. Já volto.